É só compreender por causa da música, eu vou saber se será com vocês. Depois da traição de Gutrekas, Gargas se vê no casco queimado de uma Voidnave. Tomado pela dança de vingança, ele começa sua missão para recuperar seu cabelinho. Snagaboy? Chapéus. Não tem chapéus. Equipamento. Sluga. Não tem nenhuma por hora. Iniciar jogadores. Tá, acho que é isso, não tem nada para usar. O mech está cheio de item. Jogou pra caralho já. Pronto. Não tem nada, não sei nem jogar o bagulho. Só bora. Pronto. 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 Aí é foda, pera aí que eu não preciso jogar, tá aí tem a tira, o que que é isso aqui? Ah tipo uma bomba, o que que é isso? Posso jogar um squeak explosivo, como é que pula? Dá bem esquiva, nossa LT pula? Estou calmo, como é que desce? Ah tá, tá, tá. Pulei foda-se. Pulei foda-se. Pulei foda-se. Pulei foda-se. Pulei foda-se. Você nunca teve suficiente de... Pulei foda-se. O verde é o melhor. O verde é o novo verde. O verde é o novo verde. O verde não é pk não. Mas dá pra segurar o tiro antes de ficar apertando. Bom bom bom. Nunca haverá o suficiente de descanso! Estou morrendo! O que está aqui, Melee? É o que eu encontro! Muito bom esse objetivo, mate todos! Assim, aumentar o slug... Raiz, né? Eu acho no máximo! Tô morrendo? Tô morrendo por que? Oxi, tô morrendo de veneno? Não entendi É, agora que eu vi que tá com dois de vida ali Vai Meg, me carrega aí Opa! Não sei porque eu tinha morrido Não sei porque eu tinha morrido Não sei porque eu tinha morrido Eu acho que eu tinha morrido Não sei porque só que può ser? Não sei porque ele... Não sei porque eu tinha morrido Esta vez não tem muita gente Eu acho que elesитьam Abra! 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 Loja! De nada aí! Eu nunca vou! Arro! 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 Boa! Arro! 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 As décident Superfiro! Arro! Arro! O que é isso? Onde está esplêvido? Como é que eu savo você mesmo? Toma! 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 Pular no LT é de foder! Pode ser! É um jogo que pula com LT! Pular no LT é de foder! 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 Pular no LT! Apoa! Peguei ele, Squiggy! Carregado, hein, Maggie? Carregado! Aplausos! 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 Achei meio bosta, pessoal de choque. Até agora a melhor arma é a metralhadora. Heavy no Shing! Merê! Espera aí, esse cara tem... Achei nos deixando em cima para pegar, hein? Ah, lá vamos. Subindo! Pouco bugado a sincronização aqui. Olha aqui o Moicano sozinho na equipa, né? Como é que é que é o Moicano? O equipamento... Como é que eu troco o Mochapéuzinho? Ué? Não entendi. Está bloqueada a parada, não consigo passar para o lado. Olha se eu comprei o Moicano! Não entendi. Fui roubado, amigos. Claramente eu fui roubado. Dislike total. Hum... Não entendi. Os equipamentos estão supostos do banco. Eu preciso enfuir. Ah, sei lá. Os equipamentos estão à sua casa. Não entendi. Não entendi. Ai, 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 ai! EZ! Caralho! Eu quero equipar meu equipamento! Na moral, tô muito puxo! Porra! 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 Àking! Quase um que tenho umでしょう! Eu vou encontrar um que Pit! Vai! Vai! Não! Não! Ele é bom! Quase um sniper ali! Então! Quase um sniper! O que foi lá em cima? Deixa eu comprar outro chapeuzinho para ver aqui E aí? Não aparece meu chapeuzinho? Caralho! O sniper varou os dois O sniper varou os dois O cara é foda Em teoria não, eu não habilitei É só um morteiro comendo a gente mesmo E aí? E aí? Olha o que eu encontrei Olha o que eu encontrei Tem vida aqui embaixo, Mag Pega a vida ali Pega a vida ali Pega a vida ali Não sei onde o jogo escondeu umas chapelas Um dos chapéus Acho que só no lobby dá para escolher Achei só no lobby que dá para escolher Apaga o jogo Achei só no lobby Achei, eu acho que não tive Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Não tem gente aqui, hein, meu amigo. Para de brotar, maluco. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Eles podem ter pelo poder psíônico, mas eles não conseguem picar um chapéu. Olha o que eu encontrei! Um clube. Um clube. Um clube. E aí Easy peasy lemon squeezy Vamos ver quanto tempo eles falaram em WOG hein, eu mostro 2 segundos, 1, 2, ah, eu perdi. Eu tenho um negócio de ser humano. Eu tenho um negócio de ser humano. É um negócio de ser humano. Vile Xenos! Como você pode provar o território do Imperium do Man? Oh, não importa isso, Yumi. Eu tenho um negócio para você. Dê-nos o daca, e eu não vou tirar sua cabeça. Ha! Essa espécie de guerra-machina pertence ao Imperador, como é Luteus. Isso é o que você está errado, Yumi. Essa planeta é gris. Eu vou purgar sua filha do mundo do Imperador. Para o Imperador! Fale! Está voltando. Ah, eu preciso de mim. Ah, eu preciso de mim. É só isso Puta bolsa difícil, hein, meu Caralho Muito trita, velho Acho que tá vivo ainda, pelo menos Ih, tá aparecendo um sniper lá em cima agora, hein Ah, porra Como é que esquiu isso, não tem como subir ali? Caralho, velho Pode falar que o bolsa tava fácil, né Opa, é só funcionar Não entendi nada, como é que esquiu isso aí, velho A bazuca não mudou muita coisa não Não entendi nada, ó Não entendi nada, não entendi nada Ah, é só funcionar E aí E aí E aí E aí E aí E aí Ah, eu tô sempre no meio, dá pra ficar aqui, ó. Vou ficar nesse negócio aqui, então. Ele vai vir com o taço agora, em qualquer momento. Quando acende as setinhas aqui do lado, é porque ele vai vir. Caralho, velho, na moral. Tá foda que o negócio não atira sozinho isso daqui, né? Dá pra segurar o dele aí, é foda. A vida foi pra baixo dele. Pera aí... O negócio tá, vai roubar minha vida. Pera aí... Tá, esse que foi um pouquinho trinta, mas só pra... Porque o jeito que ele veio pra cima não... É meio difícil você acompanhar quando você tá olhando pra cima e o negócio aparece do seu lado, velho. Ah, deu bom, deu bom. 185, o que eu posso gastar aqui? Ahn... Rayou! Rayou pode ser legal. Lançador de mini-squig. Acho que eu vou juntar pro Rayou, volta 25. Tem várias cabeçadas, velho. Matando de cabeça o cachorro. Saiu essa semana, Beraldo. E agora temos as chamas. A famosa tela de esgoto que tem que ter em todo jogo, né? A porra, jacaré aqui, mano. Já, não vai pegar um monstro... Não vai pegar um monstro que tem que pegar você. O que é mesmo? Isso é mesmo, jacaré, bicho. Ele... Ele porra, não. Porra de graça. Caralho. Cá. A guerra nunca muda Esse jacaré... ele mandou uma frase de um filme... War... War never change... Ele mandou uma frase do Metal Gear lá... E caralho... Vou pagar o dinheiro, vou comprar aqui a Hayoui... Vamos ver como é que é... Eu poderia ter sido provável... Talvez você fosse algo! Tem remote play together sim! O melhor do gosto de usar esse negócio que só trava... As vezes que eu tentei usar essa ai. Achei que essa raio ia sair um raio, mas... É só uma metralhadora de calibre pesado. Estou chovendo rápido. Estou chovendo rápido. Estou chovendo rápido. Aleluia. Eu acho que sua arma está escrita. Estou mandando sozinha. Ou estava caindo no esgudo. Não é para cá não. Para cá. Para cá não. Para cá não. Estou fazendo o esgudo. Eu vou te ajudar. Por favor. No gato. Mais dipada. O que foi que? Vai sua呢. Por favor. É só Dude! O que foi? O poder, o poder, o poder. Agora, não se preocupe! Não se preocupe, eu tenho muito de medo para todos! que você não consegue resolver na sua vida com lança-char Quero ver quem lista um problema O perfeito do nosso jogo é muito bonito A lambida de fogo linda A lambida de fogo linda Olha Muito foda Caramba, subiu um jacaré aqui Foi 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 225 Bastão de zap Caralho zap Canhão de choque Motosserra Caralho O que aconteceu Oxê Do nada Aproveitar da vez que consegui equipar meu negócio aqui Eu caí? Oxê Então tá, espera aí A gente tá nessa Alô Do nada Tá doidão o negócio Ah, aqui eu posso pegar meu chapéuzinho pelo menos Agora sim Tá, deixa eu convidar aqui Deixa eu convidar aqui A gente tá louca Calma velho Tá foda Beirado, muito obrigado pelo sub de presente Para o Archul Bora pela folha A gente tá doidona aqui Não sei, acho que ela não gostou muito desse jogo não Deixa eu criar de novo aqui Pera aí Pera aí Eu vou de rapaz louco agora Quero ver o rapaz louco Acho que é, só mudou a granada Não, não, não Não, não, não Não, não, não Agora o pai é rapaz louco Acho que é, só mudou a granada Porque é muito legal Ah, vamos botando aqui Ah, a cherra é bom demais Ah, que beleza Ai que belezinha Ah um Ah um Ah um Ah um O que é isso? Oh, eu tenho um tiro sobre o Super Aquecimento de Iron Man Eu vou destruir! Ui pera ai Espera ai Vem pegar a vi E morreu Pfff Pfff Uuuu Hehehe Hehehe Poxa, eu morri de susto Quase dê Daca, daca O que é isso? Não! Não! Eu acho que minha galera só dá um stun, é bem bosta! O Scream pelo menos ele matava! O Zip, o Zip, o Zip! Ele não durou, tá gente! O Zip! 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 Tem vida aqui embaixo, viu? É a hora de chamar o Zip! 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 Eu espero que o Zip! Oh! Ou duro! Hum! Ah! Hum! What do you do zip! Ah! Ah! Caralho, o que é isso? 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 Ah, não consigo pegar a palavra que tem água aqui ou que tem fogo. Aí é foda. Ah, não consigo pegar a palavra que tem fogo. Ah, não consigo pegar a palavra. O velho joguinho, hein? Pois sou perito nisso. Ah, muito bom, velho. Já falaram que o espírito do dia sem acidente 3, aí explodiu tudo e ficou zero. Nem dá pra ver esses detalhes. Vocês não conseguem pegar, mas deve estar cheio de detalhes assim. Desculpa. Desculpa. Deixa a ver! Desculpa. Desculpa. Desculpa! Desculpa! O que é isso? Caralho Nem vi esse negócio de fogo aí Peraí que tem um vidinho aqui É, eu não sei o que eu estou enfrentando, vocês devem saber Eu só estou atirando Do que é outra coisa Trabalhe com cuidado, ou se não Você deveria ser flutu Talvez então você seria sorte Que é isso? Não sei se você tem um vidinho Não sei se você tem um vidinho Não sei se você tem um vidinho E a porta aqui no meio. Como é que vai esmagar a gente? 400 Eu vou jogar um choque. Os caras mataram a gente aqui na loja. Aí é foda. Agora eu virei um Papatinho. Unlimited power! Tô pegando fogo bicho! Tô pegando fogo bicho, não consigo girar lá mais Acho que vai levantar aqui em cima a parada É Woo! Tô pegando fogo bicho Tô pegando fogo bicho Tô pegando fogo bicho Veja o que eu encontrei Nossa Quase que eu me matei Ih, morri Infelizmente o sobreaquecimento é a maior causa de morte nesse jogo Acho que eu caí de novo Pra ter parado do nada assim E pra eu cair de novo Caramba, ataque susto Deixa eu tocar aqui pra mim, não gostei muito de usar as armas de choque não Ahn Motosserra A metralhadorinha é melhor A metralhadorinha é melhor Gosto de quatro canos Vou pegar depois Música 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 Ahn Sai da portinha Sai A porra Ah, acho que essa parada é inflamável se tu joga a granada. É... Essa aqui é a hora inflamável. Cadê os caras, velho? O que aconteceu, meu? O que aconteceu, meu? A primeira veio pra cá, não foi? Ué? Laga, laga, laga! Laga, laga, laga! O que aconteceu? Laga, 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 laga! Ah, não! O que é isso? Tem um ex-perto. Ah, eu acho. Cadê a shotgun? Mas aqui cano duplo? Não é muito boa não, acho que dá os quatro tiros e tem que carregar Caralho, não morreu? Caralho, não morreu? Não, não morreu o doido, não morreu Aham, aqui está passando o carrinho, velho. Você é impressionante! Maravilhoso. Boa tarde, ninguém. Tem alguma coisa estranha sobre isso, Yumi. Espera um minuto. Um, dois, três... Espera, três? Isso não é certo. Ele tem demais armas! O que está fazendo todo esse ruído? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O patriarca. O que é isso? O Emperor. Precisa para morrer! Ahahahahaha! Você é tão engraçado, Yumi. O que você vai fazer com um grande ouro como eu? Mandar um Orc. Estou em tempo. Eu sou o Patriarca do Phantasy que é um mendigo. Betrayers! Betrayers em todo o mundo! É isso aí maluco, aguente o pé. É a última evolução do Coastal Team. É verdade, pode ser. 40 mil anos no futuro, Coastal Team seria assim. Eu quero essa arma que esses caras têm. Poderia colocar a arma na seta do ponto grimo. Até poderia colocar isso nas configurações de ponto grimo, mas eu tenho preguiça de configurar isso. Já que são quatro armas, quatro setinhas, cada setinha uma arma de perim. Voltou o porno. Caralho, a metade da minha vida. Não vou limpar a arma. Como é que vocês pedem isso mesmo? Abado! Não vou passar para concludes ort reticadura. É uma só quanta esse aqui. Está aqui. O pat sacrifice é para depois de chegar para trás. Eu vejo! Aos oceano! Ah, mete o pé, amigo. Como ela se preocupa, gangue? Aos oceano, eu mandei a data por todos. Eu vou ficar com aquele cantinho na hora que eu vou fazer. Desculpa! Voltou o corpo para a terceira vez Eu tô fome, eu tô molindo Ai, calando, velho Papai Zóico Ei, calando, velho Ei, calando, velho Ei, calando, velho Ei, calando, velho Não me engane, velho Vem aqui para uma cumprida O que? Ah, não era eu Ei, calando, velho Ei, calando Eu quero que eu me engane com isso Não, não, não Eu quero que eu me engane com isso Vamos buscar uma metrador muito legal aqui sem pousar e não dá tempo de segurar ela O jogo é bom, viu? Eu falei só algumas vezes, mas eu jogo É divertido, cara O Metal Slug Descarado, maravilhosamente Bem feito Só não tem os memes que o Metal Slug tinha, né? Mas tem os memes próprios deles O cara grita o Wagon toda hora O que tá acontecendo Um Orc doideira Era só colocar um tiozinho pra gente salvar de vez em quando, então tá certo É o que eu encontrei Tá pegando fogo, bicho Tá pegando fogo, bicho Tá pegando fogo Descaruga Que cara E de novo, deslilha O que é que ele está usando? Vivo! 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 Acho que vai vir outro ladrão de gênero. Tem esses tubos aqui, é batata. Tem dois na verdade. É, tem dois. O problema é em dobro, a Equipe Rocket. Prepara-se para encrenca. Encrenca em dobro. Para proteger os mundos da devastação. Esqueça o resto. Agora eu vou tomar um explosivo. Muito bom. Tem porque você não está matando o Orc. Tem que ir com Orc nos conversos e se mata por prazer. Eu estou jogando com Orc. Eu já matei Orc no jogo. Eu não achei que a Granada é bosta e explodiu tudo. Caralho, eles querem a prova de bala. E isso, eu tirei muita bala nele. Não, não tá Itamã. Força o Sa 오いうai. Aí ai 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 ai. Certo do Sniper, certo do Sniper, certo do Sniper! É hora de encontrar minha ajuda com você! Eu vou de dar uma! Vá! 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 Essa arma só não é muito boa porque você não pode ficar pulando e atirando com ela. Ela é boa para bosses, essa metadegadora. Naga! Conta-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe! A-M-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G O barulho dele é mais legal Cuidado com o inimigo que está espreitando A porta abre e não posso passar na porta, é brincadeira Certo acho que é o Borda I'm soARA mas eu posso passar na porta Deixei meus de mim Passem eles Eu vou para mim Eu vou para mim E eu vou para mim Passem eles O que é que eu encontrei? Veja o que eu encontrei! Eu não consigo encontrar um novo ato! A gente não está voltando Vou dar uma segurança Vamos ver Diga essa! Pintura eu já tinha essa. Sei lá. Amém. Eu vou invulgar uma setinha pra lá onde eu tenho que ir. Eu vou invulgar uma setinha pra lá onde eu tenho que ir. Eu vou invulgar uma setinha. Eu vou invulgar uma setinha pra lá onde eu tenho que ir. Eu vou invulgar uma setinha pra lá onde eu tenho que ir. Eu vou invulgar uma setinha pra lá onde eu tenho que ir. Eu vou invulgar uma setinha pra lá onde eu tenho que ir. Eu vou invulgar uma setinha. Eu vou invulgar uma setinha pra lá onde eu tenho que ir. Eu vou invulgar uma setinha pra lá onde eu tenho que ir. Golias, conectado. Golias, conectado.